Uma publicação, por exemplo, em 17 de março, foi uma análise de 38 mulheres grávidas com diagnóstico de covid-19, tiveram seus nascimentos. Nessas 38 mulheres, e temos que saber, foi uma publicação científica em 17 de março. Nessa publicação, com 38 mulheres grávidas que tiveram diagnóstico de covid-19, estavam com diagnóstico da doença, não tiveram nenhum bebê com contaminação. Os bebês nasceram, não houve transmissão do vírus, o que se chama uma transmissão vertical entre a mãe e o bebê durante a gravidez, e não houve transmissão para o líquido amniótico, para o bebê, e algumas análises de placentas, ou seja, saiu o bebê, saiu a placenta, algumas, elas não tinham presença dessas inclusões virais, mas também outro trabalho, que foi publicado agora, no dia 23 de março, com 30 mulheres positivas com covid, detectou 3 bebês positivos para covid-19. Poucas horas, 2 horas mais ou menos depois foi feito o teste desses bebês, e sim, tiveram de 30, foram 3 bebês com infecção confirmada para o covid-19. Nenhum dos dois estudos teve mortalidade materna, ou seja, essas grávidas, nenhuma delas faleceu, apresentaram sintomas, e algumas apresentaram sintomas muito simples, como diarreia, e outras sim, como pneumonia. Tinha uma pequena febrícula, não estava claro se tinham ou não, mas eram pacientes da China, foram testadas, e elas foram diagnosticadas com covid-19. Seus bebês, de 30 mulheres, 3, sim tiveram o diagnóstico. Então, aparentemente, segundo os últimos dados, sim pode haver uma transmissão, que se chama vertical, de mãe para o feto, durante a gravidez. Mas a grande maioria dos estudos, e a quantidade de grávidas que tiveram, até poucos momentos de ter publicado esse último trabalho com as 30 mulheres, aparentemente não havia essa transmissão vertical. E sim, podia existir uma transmissão da mãe para o bebê durante o processo de nascimento. Isso quer dizer que, talvez por algumas gotículas, pelo líquido, pelo sangue, esse bebê poderia ter sido contaminado, depois de ter nascido, ou durante o processo de nascimento. Não temos ainda certeza, aparentemente sim existe essa possibilidade de transmissão vertical, e por enquanto continuamos procurando informações e tentando saber. Importantíssimo, esses bebês, nenhum deles faleceu, todos tiveram algum tipo de clínica, um deles, dos três contaminados com Covid-19, um deles nasceu prematuro e teve um pouco mais de complicações do normal, mas aparentemente relacionadas com a prematuridade e não com o Covid-19. Então, claro que qualquer bebê que tivesse um nascimento antes do tempo, qualquer tipo de infecção que ele tiver, será diferente do que um bebê que nasceu a termo, dificuldade para respirar, sempre será muito maior se esse bebê nasceu antes do tempo. Então, a somatória sempre de fatores, ou seja, de comorbidades, diabetes, hipertensão, um bebê prematuro, terá um maior efeito negativo na infecção dessa doença, ou de qualquer doença. Mas no Covid-19, afeta principalmente esse tipo de pacientes, tanto adultos, aparentemente também como esses bebês.